Eu desço dessa solidão No espalho, coisas no chão de giz A meros devaneios todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guarda com pets Eu vou te jogar Num pano de guarda com pets Disparo balas de canhão Em múltiplo, por exemplo, existe um grande zin Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de velhos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na louva Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentar No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Dance over, baby Pode explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já faço meu carnaval Isso explica o que o sexo É assunto popular No mais, estou indo embora 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 Legenda Adriana Zanotto